Autorizou o arco para o Maraquias, levantou a bola, ajeitou para o chute do Mário. E o árbitro da Copé, pênalti em cima do Otacílio Neto. Otacílio! Gol do Noroeste! Otacílio Neto de pênalti! Com o Vandinho pelo lado esquerdo, puxou para o meio, olha o Vandinho, abriu para o chute, pegou o Kregger! Vem de perna esquerda, autoriza o árbitro correr, o Edno bateu o Kregger! 19 minutos do segundo tempo, bola levantada na área, olha o Kregger! Otacílio, bateu para o meio, o Kregger pegou! É a primeira participação, bola pelo alto de novo, ela vai entrando! Gol! Gol do Bragantino! O Vanderlei conseguiu desviar do goleiro e joga para o fundo do gol! Empata o jogo, Bragantino! Olha o Vandinho, o chute cruzado, ela vai passando! Sentiu aí o Kregger, hein? Mas eu acho que ele expulsou ali o... Vanderlei! Vanderlei, claro! Ele deixou o lance correr e deu outro cartão amarelo para o Vanderlei! Quando ele deu uma pegada ali no meio do Noroeste, foi brincadeira! Tchau! Tchau! Tchau!